Você quer começar? Eu sou fumante, pô, eu vou falar aqui. Então vamos lá. Não só... Ó, tá vendo? Tô fumando. Mas não só deve ser reduzido como de preferência banido no dia da gira. Verdade. Faz parte do preceito. Eu não sou hipócrita, tá, gente? Eu não faço, tá? Esse uso do cigarro, eu não fico sem no dia da gira, tá? Mas deveria ficar. Até mesmo que a gente que é dirigente fica ansioso. Exatamente. Parece que não, né? Que um pai de santo... Ah, como você chegou assim? Meu, toda a gira. Fora que as entidades já estão ali, sabe? Você fica totalmente voado. Não tem jeito. Tenta falar com o pai de santo, com a mãe de santo, num dia de gira, um pouco antes da gira. Tenta ficar conversando com ele pra você ver se ele vai te dar atenção. Não dá. Ah, não me deu atenção. Foi mais que ele queira. Porque tá ansioso, ele tá preocupado, ele tá tentando se concentrar. E essa ansiedade faz com que o sacerdote, a sacerdotisa, que é fumante, acaba fumando mesmo, sabe? Pra diminuir um pouco essa ansiedade. Tem uma visão, tem uma... Isso não justifica fumar, que pode. Não, ninguém tá defendendo, não. Não, é, exatamente. Eu, minha mulher, fala assim, você fuma mais no dia de gira do que fora do dia de gira. Eu falo assim, é porque eu fico ansioso. Exatamente. Mas, gente, o correto seria não fazer isso, não fumar. Mas já percebeu que você tá com o vô, ou com o baiano, ou com o preto velho, ou seja lá com qual entidade, a sua vontade de fumar, você passa quatro horas lá trabalhando, você não tem vontade de fumar? É. Exatamente. Isso é incrível. Exatamente. Então, a gente deve sim banir, né? Quem não consegue banir como a gente, tentar diminuir ao máximo. Mas, o correto seria não fumar. Como a gente tá falando, quando você não fuma, tá? Você eleva a sua vibração. Você eleva a sua vibração. Tá? E sabemos também, gente, que todo cigarro que você fuma, todo álcool que você bebe, você nunca tá só. Você sempre vai ter espíritos ali viciados. Tá? Quando a pessoa desencarna, ela não deixa seus vícios de lado. Ela continua com os vícios. Então, se aquela pessoa encarnada, ela tinha o vício do álcool, da droga, da bebida, do cigarro, ela vai continuar com esses vícios. Ela precisa ser tratada, tá? O seu espírito ser tratado, pra conseguir se livrar desses vícios. Então, toda vez que você fuma um cigarro, tem algum espírito ali junto, querendo sentir aquele prazer do cigarro. Então, se aproxima esse tipo de energia de você, por mais que você tenha as suas entidades e tal, acontece, porque as entidades sempre falam pra gente, pessoal, não se deve fumar, não se deve beber. Então, a gente tem um livre-arbítrio. Se você vai fazer, você sabe que isso vai acontecer. Você vai atrair energia negativa pra você. Então, isso vai dificultar mais, sim, a incorporação da entidade. Gente, por isso que muitas vezes, a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que é viciada em droga, ela é muito raro, ela não ter obsessores rondando ela. justamente por isso. O espírito, quando desencarna, ele não deixa seus vícios de lado. Tá, gente? Então, que fique claro isso daí também. Não sei se o Alex quer falar alguma coisa. Não, você falou tudo. vai ter que ir embora.